Pegar o São Francisco pelo rabo e pão do morte Beber a raiva preta de um açude com garrote Explica para mim, repete outra vez Se o dia fez que fez, brincou comigo, eu tô de bode Matar de fome e sede o meu brinquedo, como é que pode Botar uma ave preta na miséria, ninguém acorde O senhor diz para mim, como é que a gente ficou assim Se tudo é solidão, paisagem do avião Quem vê o vivo e o morto, um dueto meio loque Veneno e gente, bicho da soneto é anti-ode Furar o sol do olho na navalha, isso pode Isso pode Pegar o São Francisco pelo rabo e pão do morte Beber a raiva preta de um açude com garrote Explica para mim, repete outra vez Se o dia fez que fez, brincou comigo, eu tô de bode Matar de fome e sede o meu brinquedo, como é que pode Botar uma ave preta na miséria, ninguém acorde Também pode Eu tô de bode Eu tô de bode O senhor diz para mim, como é que a gente ficou assim Se tudo é solidão, paisagem do avião Quem vê o vivo e o morto, um dueto meio loque Veneno e gente, bicho da soneto é anti-ode Furar o sol do olho na navalha, isso pode Também pode Também pode Também pode Também pode Bega!